Aô turma, cheguei para um vlog extra aqui no nosso canal e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho? Muitas novidades aí, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, um vlog meio aleatório. Eu vim aqui conhecer um lugar e assim, um contato com a natureza muito, muito intenso. E se tem natureza, tem nós, então eu achei interessante compartilhar com vocês. Olha só, cheguei aqui nessa porteira linda e dali para dentro, pessoal, vocês vão entrar junto comigo e vamos conhecer esse lugar. Para você que é inscrito, muito obrigado. Se está chegando agora, já inscreva-se no canal, ative o sininho, seja bem-vindo. Deixa o like aí para dar aquela fortalecida e olha logo na entrada o que nós temos aqui. Você pensou? Você pensou que eu sei que você pensou? Porque, gente, na hora que eu entrei aqui, eu já imaginei, ó. Isso que você está imaginando também? Os cisne nadando aqui. Enfim, tem muita coisa. Tem um barulhinho ali atrás porque o cirão está dando uma ajeitada nos matos aqui. Olha só, tem uma galerinha aqui. Gustavo, a Miriam, a Evelyn e a Lara. E o que vocês estão achando desse lugar aqui? Perfeito. Bom, né, Gu? Gustavo já trouxe passarinho que ele gosta. O que você viu de passarinho legal, Gu? Ó, aquele bote ali também, ó. Você está doido para pôr esse bote na água, né? Eu não vou pôr nada. Vamos conhecer o lugar primeiro, depois a gente bota então, pessoal. Mas eu não entro, só você. Não, eu não entro. Vamos, vamos começar indo lá para baixo, lá, ó. Gente, vamos desbravando aqui o lugar. O mato está alto, mas enfim, vamos ver o que a gente encontra aqui. E o Gustavo, que é meu primo, que é filho do Tidemi, não parece, pessoal? Igualzinho, ó. Ele que doou o Nick para nós. Mas eu acabei de descobrir que o Nick tinha um outro nome, pessoal. Então agora ele vai ter nome e sobrenome. Conta aí a história, Gu. O nome do Nick que é hoje, o nome dele foi Merengue. Nick Merengue agora, então. Nick Merengue. E por que que ele hoje está no Aves Ecriar? Porque eu comprei de uma mulher, ela mandou uma foto de um filhotinho, né? Gostei muito, achei bonito. Depois que ele parou de... Começou a comer, aí eu comprei ele. Aí, como ele acostumou com a filha dela, gostava de muito carinho e ficar solto. Aí não podia ficar lá em casa desse jeito, né? Ele queria toda hora carinho e ficar solto. Prendia e ele começava a gritar, querendo estar perto. Aí eu não aguentei. Tá vendo, pessoal? Por que que ele não aguentou? Porque ele tem uma vida, tem um trabalho. E quando a gente vai adquirir um bicho, temos que ter a ciência que eles precisam desse contato, desse carinho, né não, Gu? É verdade. Aí tem a questão também do barulho, que acabou tendo problema com os vizinhos. Mas é isso, era do Gustavo, tá lá no Aves Ecriar, hoje o Nick, nós estamos trabalhando pra ampliar o espaço e daqui a pouco, se Deus quiser, teremos uma colônia de calopsita. E aí sim o Nick vai ter uma parceirinha pra fazer carinho nele a todos os instantes. Gus, tá vendo o que eu tô vendo? Não. Você não tá vendo o que eu tô vendo? Olha pro chão. Um lago, um rio, um riacho. Gente, que lindo. Vem ver isso aqui. Olha só que lugar. Gente, tá vendo aqui, ó, um riachozinho, tem essa cerca aqui que divide os lotes, ali é uma outra propriedade, e essa que nós estamos é essa daqui. Agora, olha que coisa linda. Vamos ver aqui até onde que ele vai. Xiu, o mato aqui tá alto, hein? Ó, tem uns peixinhos ali e a água é cristalina. Olha isso, gente, a corredeira que forma aqui. Vamos passando pra lá. E vendo até lá embaixo o que que tem. Olha essa cena aqui, que bonita. Temos uma árvore. Medo de aparecer uma cobra. Ah, isso aqui é amendoim forrageiro, não é? Ó, Gustavo. Gente, achei que o Gustavo... Você ficou com medo de vir? Cadê você, Gustavo? Eu tô achando que você tá vindo. Tá vendo que você tá gravando comigo. Não, você tem que vir comigo. Se aparece uma onça aqui, quem vai me salvar? Ela é igual o cara falou, você já era. Você já era, tá vendo, Gustavo, como ele incentiva? Olha lá, ó. Olha que legal, parece uma plantação de pinheirinho. Olha que bonitinho. Isso aqui acho que fica gigante, pinheirão. Olha aí, pessoal. Sabe as pinhas que a gente usa lá pras araras pra fazer enriquecimento ambiental? Olha aqui, isso aqui é um pé de pinha. Olha o tanto que tem aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, nas pontinhas. Ó, dá pra... Aqui no chão também, ó. Dá pra ver aqui no chão, que tem várias, ó. Tem aqui. Será que da pinha nasce isso daqui? É a semente dela? Porque, ó, tem uma aqui. Olha o tanto que tem. Pensando aqui, pessoal, quando chegar o Natal, imagine o tanto de pisca-pisca que não dá pra pôr aqui. É uma árvore de Natal pra cada galinha do galinheiro. Esse aqui tiver galinheiro, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Mas, ó, o riachozinho que a gente viu, ele vem... Tá contornando. O mato aqui tá muito alto, pessoal. Eu tô de tênis, ó. Tá vendo? E vai que tem umas cobras aqui. Porque aqui é tipo, meio do mato mesmo. É 20 quilômetros distante da cidade mais próxima. Então, é tudo bem conservado. Se vocês repararem, ó o tanto de borboletinha que tem ali, ó. Esse terreno, ele vai daqui até lá. É uma área de aproximadamente 17 mil metros quadrados. Agora nós vamos voltar pra gente ver o que que tem ali do outro lado e ver aquele lagão mais de perto. Ó, pessoal, aqui temos um platô. Vocês estão vendo aqui, ó? Platôzão bonito. Tem uma casa. Olha esse céu. Gente, hoje em dia tá bonito, hein? Olha o solzão que bonitão. Se escondeu ali na nuvem. O Cícero me falou que às vezes aparecem uns morcegos aqui dentro. Vamos ver se tem morcego. Cadê? Tem morcego aqui, gente? Tá vendo morcego ou não? Você tá vendo morcego aí, Gustavo? Não. Nada de morcego, né? Porque ele sai à noite, né? Ah, mas ele tem que estar aqui dormindo de ponta cabeça. Mas aqui é muito claro pra eles. É, vai que tá dentro dos blocos ali. Vamos deixar os morcegos quietos aqui, gente. Ó, piscinona, top. Caraca, gente, chegando aqui perto desse lago, de verdade. A mesma imaginação que eu tive no início do vlog, voltou à tona. Porque olha só esse lago aqui, ó. Ele tem uma extensão de aproximadamente mil metros. Só esse lagão aqui, ó. Vocês estão vendo só? É mil metros. Imagina. Não, vamos usar a imaginação aqui. O que dá pra fazer, Gustavo? Fala uns palpites aí. Ah, muita coisa aqui. Dá pra... Ah, não consigo pensar nisso. Eu sou da cidade. Você é da cidade. Eu também sou da cidade. Você tá falando que eu sou da roça? Mas, ó, vamos lá. Pensando nos cisnes, o que que dava pra fazer, ó? A gente coloca... Sei lá, é tão grande que, meu, é muita coisa. Não dá pra pensar só nos cisnes. Dá pra fazer uma extensão pros pastadorna, pros marrecos. É muita coisa. Gente, ó, vamos passando aqui, ó. Olha o que que tem aqui debaixo. Ó, o Gu teve uma ideia. Vamos lá, o menino da cidade. Não, o que dá pra fazer é empincar umas estacas no barro e cercar com uma... Com uma tela. É verdade. Aí dá pra levar os compartimentos. Ó, olha ali. Tão vendo ali, pessoal? Marquinho pescador. Olha lá. Olha lá, ele vai pegar os peixinhos, ó. Ele veio pescar. Olha lá, o dali. Isso aqui, ó. Ele vem pra pegar. Não! Fala aí, Cirão. Pra quê? É o importante que não é a internet. Qual que é o esquema aí? Oxigenar o... Ah, pra aumentar a oxigenação do lago? É. Ali, pessoal, onde ele tá, ó, é a mina que abastece o lago. Ele desligou o registro porque ele tava fazendo manutenção ali. Aí a água desce com... Ah, é igual bomba de aquário, né? Pega o ar no... Aham. Solta o oxigênio lá embaixo. Vamos entrando aqui? Ó, pessoal. Que legal aqui de baixo. Parece uma toca, né? E entrando aqui, ó, tem uma trilha. Olha aqui, que massa. Ó, aqui o mato tá bem alto, mas imagina, deixando isso daqui bem bonitinho, tudo baixinho. Ó, aqui tem uma ponte. Vixi! Será que dá pra passar nessa ponte aqui? Vou passar. Vou passar. Tem coragem, Igor? Tem que cuidar na ponte aqui, onde tá a destaca maior. Pra nem correr o risco. Agora, olha essa água que vem aqui, pessoal. Olha como é rico em água. Aqui, esse riozinho, divide um lote. Aqui é um lote, aqui nós já estamos em outro lote. Mas, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver o que que tem. Na hora que eu vim aqui mais cedo, eu vi uns araçaris em cima da árvore. E agora, eles não estão aparecendo mais. Mas olha lá, que legal. É tipo uma trilha. Tá vendo? Perde de vista. Olha o silêncio que é isso daqui, gente. Olha esse contato com a natureza. Olha lá, o Gustavo aprontando. Olha lá. Olha só a gente flagra ele caindo dentro do lago. Vamos voltar aqui pelo cantinho, sem correr risco de cair. Pronto. E aqui, pessoal, na verdade, isso daqui é um terreno que está à venda. Como ou não nós sempre temos e estamos procurando possibilidades, eu vim aqui hoje conhecer. E assim, confesso pra vocês que eu achei muito bacana. Tem muita água, que é o que nós precisamos. A documentação, eu preciso confirmar com a prefeitura, com o documento que tem aqui, se eles liberam pra uso de solo pra... Tem o nome certo, deixa eu lembrar o nome certo pra não falar besteira. Uso de solo pra manejo de animais. Se tiver essa permissão, tem grande probabilidade de talvez isso daqui, pessoal, ser o Aves e Criar. Assim, tô vindo, tô conhecendo, mas eu acho que desde o início, eu acho que é bem bacana a gente ir fazendo isso junto, porque o Aves e Criar só existe porque vocês estão sempre aí acompanhando. Então, não vamos criar expectativa, digamos assim, mas estamos compartilhando aqui. Se for pra ser, tenho certeza que o Papai do Céu tá lá de cima trabalhando e na hora certa vai acontecer, pessoal. Vamos contemplar mais um pouquinho aqui dessa beleza. Olha lá, que bacana. A corredeira é linda. E vocês estão vendo, ó, a água não fica parada, ela é muito, muito forte. Aqui eu fico um pouco preocupado quando chove, por exemplo. Eu não sei se talvez ele possa transbordar e alagar tudo. Embora, esses últimos dias está chovendo bastante. Se a gente olhar a vegetação, ó, ela não tá com aquele aspecto de ter sido arrastada. Então, talvez ele possa chegar aqui nessa borda e não passa muito disso. Mas, ó, ele vai embora. E segue o fluxo. Subindo aqui, a montanha. Olha lá. Esse lugar é lindo. Ficou com medo de ir lá conhecer a trilha, Gu? Não, tem as abelhas. Ah, é verdade, pessoal. É ali, ó. Indo em direção ali à esquerda, tem um cacho de abelha. Mas ela tá bem num acesso que dá a um lugar que é tipo uma prainha, onde esse laguinho que a gente acabou de ver abre. E aí tem um lugarzinho. Mas devido às abelhas, a gente não consegue ir lá conhecer. Mas, em compensação, olha só o tamanho desse lagão aqui. Massa demais, né? Vou até ir pra cima do telhado. Gente, olha o que que eu tô vendo aqui. Vou até tomar cuidado, porque eu tô achando que é a temida viúva negra. Calma, amor. Não vou ser ferroado, não. Só vou ver de longe. Olha, vem em cima. Vocês tão vendo ali? Olha, ela tá escondidinha ali, ó. Mas vocês tão vendo? Gente, é a verdadeira viúva negra. Deixa eu relar aqui na teia dela. Deixa eu ver se ela vem. Ela não vem. Não vem mesmo. Mas é uma viúva negra? Essa daqui é venenosa. Olha aqui de cima, essa visão. Ó, já tão aqui na função. Qual que era o seu sonho, Gu? Fala aí. Remar o barquinho. Olha que grandão. Vai lá, solta lá. Meu, é gigantão. Cuidado com as reminhas. Você vai ter coragem, Gu? Você não vai ter, não? Eu já tô imaginando. Meu Deus do céu. O cisne botou lá do outro lado. Tem que pegar o barco. Ai, tem que pegar o barco pra ir buscar. Isso. Vamos lá pra ponta, lá, ó. Onde dá pra entrar melhor. Eu vou. Onde tiver uma caidinha. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Vai. Desculpa, hein? Vai. Calma, não. Eu vou pôr ele assim, aí você põe ele de... Vai, vai. Um negócio aí. Assim, ó. Um negócio aqui. Sem mais. Segura. Aí. Vai, quem vai entrar? Vai lá, Gustavo. Você primeiro. Vai lá, Gustavo. Vai lá, Gustavo. Primeiro. Tira a criança ali, ó. Tira o pé. Vai lá, Gustavo. Olha a nossa zezinha, gente. Nossa zezinha. Segura, amor. Vai, Gustavo. Vem. Aê. Vai, Bora. Agora eu seguro. Vai lá, Larinha. Pula lá pro teu grupo. Ai, eu tô com medo. Oxe, que medo. Vai. Vai. Depois daquele que eu andei com o seu pai na Paraíba... Eu tava falando pra Miriam. Onde aqui tá ótimo. Quanto mais peso, mais cheio fica. Então vai, Miriam. Ai, calma aí. Você não vai não, Ever. Eu vou. Eita, filho. Pelo amor de Deus. Não. 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 Foi. Foi. Pode soltar? Calma, não. Vai vocês dois. A gente ia ficar olhando aqui. Senão dá superlotação. Gente. Eu quero meus pais. Vai, Larinha. Rema. Ó, põe a corda pra dentro. Eu vou soltar vocês, hein, ó. Vou dar o impulso inicial também, ó. Vai, ó. Uhul. Ó o Gustavo ali, gente. A Miriam preocupada se como que ela vai voltar. Encontra assim as costas, ó. É exercício. Você tem coragem, Everly? Eu tenho. Gente do céu, é muito grande. A Larinha, Everly, com o Gustavo que nunca remou lá no meio. Você deixou ela aí, eu achei que você ia. Ah, mas qualquer coisa eu pulo aqui, só vou nadando lá. Você não vai no barco, vai nadando. Não, você acha que eu não vou naquele barco ali? Gente, eu fui na... Quem que assistiu o vídeo da Paraíba? Eu andei no barco de Bambona, na Represa. Não vou andar nesse daqui? Você tá vendo ali, Everly? É galinha. Fica de olho na lara aí que eu vou aliviar as galinhas. Gente, tem umas galinhas ali. Vamos lá ver. Não, é muito grande. Não dá pra ir correndo, não. Olha só, gente. O que que eu acabei de encontrar aqui? Ei. E aí, mocinho, você é daqui? Você é, Everly, vê esse cachorro. Olha aí, olha aí. E aí, mocinho? Você não pega galinha, não? Acho que não, né? Tem umas galinhas ali e ele não tá correndo atrás. Qual é seu nome? Olha, eu não tenho nome. Olha que pelagem bonita. Parece que ele é filhotinho ainda, né, pessoal? Você é daqui, mocinho? Você é uma menina ou uma menina? Vamos lá ver as galinhas. Vamos ver se ele pega galinha. Eita, já gostou de mim. Olha, e já vem premiada com cachorrinho. Olha só, pessoal. Tem umas galinhas bem bonitas aqui. Olha lá que bonitinha. Olha, essa daqui é uma pedreza. Parece que é tudo caipirinha, né? Essa daqui é ródia? Ródia. Olha que galão bonito aqui. Olha lá que bonitão. Esse frangão. Caipirão também. Essa dali é caipirinha. Olha lá, gente. A Everly entrou no Titanic, ó. E aí, tá se divertindo? Vamos aqui fazer amizade com os vizinhos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Vocês moram aqui? Não. Ah, tá só passeio? É. Ah, legal. Queria saber se vocês moravam para ver como é a região, se é tranquilo. É meu cunhado que mora. Ah, ele tem aqui há bastante tempo? É, ele tá aqui hoje. Ah, legal. Vocês vêm sempre para cá? Não, nós vêm ontem, é noite. Vamos passar amanhã. Mas tá gostando? Tá se divertindo? Não é gostoso. Não é gostoso, não é? Não é gostoso, não é? Eu quero ir no caia. Vai lá, vai lá com a tia. Pega a chave, libera ela para ir nadar no caia aqui. Tá bom? Então, obrigado pela atenção, viu? Vocês estão aí passeando também? A gente tá passeando também. Tamo junto. Oi? É tio? É seu? Isso. Tá vendendo? Tá, tá vendendo. Se quiser a gente já faz uma promoção. Já tira essa cerca aí e vira um lote só. Olha. Obrigado. É, só tira a cerca e já vira um lote. Falou, mano. Falou, falou, mano. Bom, pessoal, foi ali fazer uma amizade, né? Para a gente conhecer os vizinhos. Quem sabe, né? Vamos lá ver se as criancinhas que estão ali vão vir para cá. Ai, meu Deus do céu. Escutou, tem um grito ali. Por que vocês gritaram? Não foi, gente. Não? E aí, vocês vão ficar aí até que horas? Falou, delícia. Nada? Não. A Lola falou que queria entrar. Ogo, ele falou que tem dois metros de profundidade. Oxe, tem terra no fundo. Piranhas assassinas. Bom, vamos deixar eles nadando ali, pessoal. E vamos pensando aqui nas possibilidades. Olha só, tá vendo esse lagão aqui, ó? Se a gente reparar, ele tem essas bordas aqui. Então, talvez daria para fazer um corredorzinho aqui atrás. Que dê acesso a várias baias. E fazia várias baias aqui. Com uma parte no lago e uma parte fora do lago. Mas, enfim. Por enquanto, é uma ideia bem superficial. Porque quando a gente realmente achar o lugar certo do Aves Ecriar. É para fazer o Aves Ecriar ser um negócio, assim, totalmente certinho. Dentro da legislação. Por isso que eu já estou em contato com uma consultoria que faz empreendimento ambiental, pessoal. Para a gente ver se tem as licenças necessárias para a gente poder realmente trazer o Aves Ecriar para cá. Olha só. Tá vendo ali no cantinho, ó? É um monte de vespa. E ali é o caminho para a gente ver a prainha. Olha lá atrás, ó. Tá vendo? Tem aquela parte mais limpa. E, gente, elas estão querendo me limpar. Não vai dar para a gente ir conhecer hoje lá. Mas, quem sabe, a gente não volta para conhecer um outro dia, né? Bom, o pessoal encalhou ali no barco. Vamos lá ver como que estão. Olha lá, olha lá, olha lá. Rema, rema, rema e não sai do lugar. Não, agora veio. E aí? Dá para eu entrar aí? Dá para eu entrar? Abre um espaço aí que eu vou entrar. Abre um espaço. Vai lá, Gustavo. Manobra aí porque não é a entrada de entrar. Meu, olha como que eu estava na borda do lago. Cadê? Me dá corda aqui. Nossa, vocês precisam fazer um regime, hein? Misericórdia. A gente precisa fazer academia. Mais academia? Pronto. Libera um espacinho, Gustavo. Pelo amor de Deus. Segura na grama. Opa. Opa. Aê. Agora sim, vamos andar de barco. Como que é o esquema aqui, ó? Só pegar assim. Aí, ó. Gu, tem que ser nós dois do mesmo jeito. Aí, ele anda para frente. Aí, se só eu remar, ele vira para o meu lado. Se só você remar, ele vira para o seu lado. Vamos lá, vai. Vai. Um, dois, três e... Vai. Remar. Vamos pegar o caramelo. Caramba. É, então quem queria... Ah, vamos pegar o caramelo? O caramelo. O caramelo, Gu. Olha ele vindo ali, ó. Vamos voltando. Vai, remos. Ih, a corda ficou na água, hein, Bruno? Mentira. O que é que tem? Sala em rosca numa pedra aqui de baixo. Não. O problema é só... Ficou molhada. Não, é melhor tirar. Sala em rosca numa pedra. A gente vai ficar alinhado aqui no meio. Ai, já molhou. Gente, gente, tem uma cobra vindo aqui na nossa direção. Olha aqui, ó. Misericórdia. É uma cobra mesmo. Que fofa. É a anaconda. Ela vai atacar a gente, velho. Aí, mesmo, é uma grandona. Olha ali. Caralho, daqui a pouco a mãe dela aparece. Já pensou? É perigoso, porque aqui tem para cozinha, para comer ela. Eu só vi isso. Olha lá. Olha isso, gente. Vocês não ficaram com medo, não? Não, porque é a cobra d'água. Pô, eu fiquei com medo. Sério? Lógico. Fiquei com mais medo da aranha armadeira morta do que essa cobra na água. Eu fiquei com medo da viúva negra ali também. Mas não é viúva negra. Aranha? Era viúva negra. Não é. Aquela é a fêmea. E o macho é que tem a bundinha vermelha? O macho é o pequenininho, a fêmea é grandona. É a viúva, aquela é a viúva. Porque depois do acasalamento, ela mata o macho. Por isso que é viúva negra. Mas é daquela cor. Daquela cor. Ela é amarela? Não é amarela, ela era vermelha. Vamos voltar lá depois para ver de novo. Vamos lá. Ê, Evelyn, existe vida mais barata, mas não presta não, hein? Olha lá, ó. E se a gente comprar, você vai ter as manhas de pegar uma enxada, um facão? Não, vou ficar aqui, né? O que é isso, Evelyn? Nossa, esse negócio do pessoal falar, pescar no mar. Eu vou fazer o serviço. O remo fica assim, passa mal. Gente, eu acho que é verdade mesmo. Porque um pouquinho que eu entrei aqui, já está embrulhando o meu estômago. Vamos sair. Rema. Rema, Gustavo. Está aqui. Quero só ver. Tira, tem um bicho aqui na minha. Meu Deus. Está me coçando aqui. Calma aí, filha. Para o outro lado. A gente vai chamar o caramelo para puxar nós. Caramelo. Força. Força. O caramelo está aqui na porta. Ele falou que estava lá? Está calor não, Lara? Gente, está um som de 300 graus. A Lara. Caramelo, vem para chamar. Vai, Gu. Vai, vamos ver se é bom de baliza. Vai, Larinha. Pula. Puxa. Chega mais perto, Gustavo. Vai, dá uma remada aí. Ai, misericórdia. Puxa aqui, puxa. Puxa o remo, Lara. Aqui, Lara. Vai, Lara. Salva nós. Estamos na deriva. Aê. Ai, eu quero sair, gente. De verdade. Força. Calma aí. Vai, puxa mais um pouquinho aí, que eu não estou conseguindo sair ainda não. Ai, isso. Agarrar aqui. Atraquei. Olha a minha... Como que é? Olha a minha âncora aqui, ó. Vem, todo mundo. Vai dando a mão aqui, ó. Força. Se cair, já se refresca, que o sol está nervoso. Ah, eu queria cair. Vem. Vai lá, Lara. Se joga. Mesmo com aquela cobra, você entraria? Então vai. Não. Força, Gu. Aê. Vamos guardar o barco agora. E aí, Gu, como foi realizar seu sonho? Foi maravilhoso. Da hora. Top. Vamos lá. Pendurar ele, porque ele falou que se deixar ele do lado de fora, acumula bicho no barco. Ó. Guardamos já o barquinho aqui, pessoal. É a nascente que abastece o lago e a casa também. Só que ela está fechada. E vamos pegando os esquemas aqui, ó. Onde que ela fica? Ela fica bem aqui. Aí vamos ver se vai soltar lá. Visericórdia. Fui. Ó. O barulho. Aí ela deixa de ir para a caixa d'água e vai lá para o lago. Olha lá. Tem essa, na verdade, e tinha uma outra também. Aqui, ó. Uma outra que sai aqui. Só que essa daqui, provavelmente a zanta que tem lá no meio do mato acabou pisando e ia quebrando o cano. Aí não está saindo mais água. Mas, ó. Massa, né? Fala a verdade. É um paraíso, né, pessoal? Mas o atual proprietário, ele não está vindo para cá. Então, ela está precisando de uma boa manutenção. Está vendo? Mas dá para ver que é uma área plana. Tem muita água. E, assim, vocês sabem que eu vivo por esses bichinhos aqui. E o que eu puder fazer para melhorar a qualidade de vida, eu farei, pessoal. Está lá nas mãos de Deus. Se for para ser, será. E aí a gente vai falando nos próximos dias. Bom, mais uma vez acompanhando um pouquinho das aventuras do Aves e Criar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like aí para fortalecer. Beijo no coração. Abraço apertado. Fiquem com Deus. E se for para ser, será. Tchau! Olha aí, ó. Carro baixinho. Não aguentou a terra. Oi? Está tudo bem aí? É. E reparem, tem um fio ali que ele está amarrando. Alguma peça. É isso que nós queremos para as nossas vidas? Você está bem animado ainda. Eu acho que é, hein? Ai, eu estou. Eu amo isso daqui. Olha que alegria, pessoal. Poderia estar em uma praia de boa, mas não. Que vida melhor. Aqui é melhor. Está deitado no mato. Ufa! Foi? Foi. Será que a gente volta para cá? Que lugar é lindo, viu? Olha que lugar lindo. Veremos! Vamos! 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 Legenda Adriana Zanotto